Ahn... Jadson mandou. Bom dia, Gilson. Existe a possibilidade de existir mais que 21 milhões de Bitcoin? Desconsiderando a dificuldade em se obter consenso entre os mineradores? Não. Então, beleza. Ainda bem, cara. Olha só que coisa legal que o Jadson mandou lá no YouTube. Adorei, Jadson. Parabéns pela profundidade da questão e pelo entendimento da coisa, né? Então, vamos lá. Tecnicamente, é possível existir mais que 21 milhões de Bitcoin? Não. No blockchain do Bitcoin existiram apenas 21 milhões. E como ele mesmo colocou na questão, desconsiderando a dificuldade em se obter consenso entre os mineradores. Se obtiver consenso, não só dos mineradores, mas do ecossistema, porque aí não é só dos mineradores, mas quem roda o nó. Porque o consenso é feito no nó, tá? Obviamente, se houver consenso, tudo pode. Mas! Isso na rede do Bitcoin. Mas! Tem um mas. E o mas é onde o bicho pega. A galera do cassinão resolveu começar a alavancar o Bitcoin. A criar Bitcoins de mentirinha. Reservas fracionárias de Bitcoin. As exchanges centralizadas, elas têm a capacidade e elas fazem a criação de Bitcoins de número de banco de dados, Bitcoin de mentirinha, pros usuários ficarem alavancando e ficam se alavancando com Bitcoins que não existem. E isso é um problemaço para o ecossistema como um todo. FTX está aí e mostrou agora o que aconteceu com o FTX. O próprio Sam veio ao público e falou, eu achava que a alavancagem era uns 8 milhões, mas está em mais de 13 bilhões a alavancagem da FTX. É criar número de banco de dados, dizer que o cara tem esse número, liberar esse número para o cara ficar apostando no cassinão. Então, reserva fracionária, cara, as exchanges, em geral, muitas delas, obviamente não são todas, mas muitas delas, praticam o problema da reserva fracionária. Elas criam números de banco de dados, é o que o banco já faz há muito tempo, de um banco para o outro. O banco cria números, as exchanges criam números. E aí, existem mais de 21 milhões de Bitcoins no mercado, hoje. Por essa possibilidade das pessoas mal intencionadas, ou bem intencionadas para elas, depende do referencial, criarem Bitcoins dentro das suas plataformas. Então, as pessoas acreditam que tem Bitcoin, mas elas têm um número de banco de dados, de um Bitcoin que elas nunca vão conseguir sacar. Qual a única maneira de você ter certeza que você tem um Bitcoin? Dentro da sua wallet. Dentro da sua wallet. Porra, pior que eu mostrei a wallet que não tem Bitcoin. Dentro da sua wallet. Tá? Dentro da sua wallet. É assim que funciona. Respondido, Jadson? Entendeu o ponto de vista? Tecnicamente, no Bitcoin, se não houver consenso, não haverão mais de 21 milhões de Bitcoins. Entendeu o ponto de vista? 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 Obrigado.